Primeiro que eu morava na casa da minha bisavó materna, eu e minha mãe. E aí a minha bisavó morreu, os meus tios, os filhos da minha avó decidiram vender a casa e eu e minha mãe tivemos que nos mudar. A gente se mudou e a gente mudou pra bem próximo da família do meu pai. E eu era muito próxima do meu avô, muito próxima mesmo. E aí ele também faleceu. Isso me abalou muito, eu fiquei muito magoada. E por conta de toda a situação, minha mãe resolveu mudar mais uma vez de casa. E aí nós nos mudamos pra um novo bairro. Duas semanas depois, eu comecei na escola. E eu sempre fui uma menina assim, baixinha, esmirradinha, magrinha, sabe? E aí eu fiz amizade com duas garotas. Uma alta, mais fortinha do que eu, que falava pra caramba. E a outra já era magrinha como eu também, sabe? Tipo, bem parecida comigo. Enfim, como essa garota falava demais, essa garota alta, e falava umas coisas nada a ver, eu acabava me aproximando mais da minha amiga baixinha. E detalhe, eu sempre fui muito rígida quanto a igreja, sempre fui muito religiosa. Então eu sempre fui contra qualquer tipo de papo sobre drogas, ou sobre gays, ou sobre qualquer coisa do tipo. Eu nunca gostei disso, sempre achei isso muita falta de respeito, sabe? Com Deus e com tudo. E essa garota alta, ela vivia contando casos, que tipo, ai, que o irmão dela fumava maconha, não sei o que. Eu achava isso bizarro, eu ficava, meu Deus, credo, sabe? Sempre fui muito preconceituosa, sempre. Beleza, como eu, né, fui me afastando dessa garota alta, eu fui me apegando mais à garota baixinha. E a gente começou a criar um laço de amizade. E começamos a ficar juntas em tudo, nos trabalhos da escola, no recreio, na hora da entrada, na hora da saída. E em todos os momentos a gente estava ali juntas, sabe? E a gente foi criando um laço muito legal, nós duas. E essa amiga baixinha, ela sempre trabalhou desde criança na lanchonete do pai dela. Então, várias vezes, uma amiga nossa em comum, quando me chamava pra gente dar uma volta, tomar um sorvete, alguma coisa, a gente ia lá na lanchonete dessa amiga, pra gente poder tomar refrigerante. E ela sempre atendia a gente, e sempre batia papo com a gente, sabe? Isso era muito legal. E em um desses papos, as meninas falavam assim, vamos sair, vamos curtir. E eu nunca fui uma menina, assim, influenciável, que tivesse a mente fraca ou alguma coisa do tipo. E eu achava um absurdo, porque a gente ia nos lugares, e elas bebiam, elas fumavam narguilê. E eu tava longe de qualquer tipo de coisa dessas. E eu ficava, meu Deus, elas fumam e elas bebem, meu Deus. E eu achava isso muito bizarro. Mas com o tempo, sabe, eu comecei a ver que, tipo, elas não eram ruins porque elas faziam isso. Elas estavam se divertindo, elas estavam no momento delas. E um dia eu decidi experimentar. E nessa de experimentar, eu acabei gostando. Eu bebi e eu achei muito legal. Bebi, fumei narguilê, fiz de tudo e achei muito divertido, sabe? E um dessas rolês que nós estávamos, nós três. Essa outra amiga, terceiro, ela falou assim, vamos dar um beijo, nós três. E eu achei aquilo bizarro, tipo, que beijo, tipo, claro que não. Falei que não. Lembra, né? Eu achava isso sempre errado. Isso era pecado. Deus não gostava disso. Eu já achava que eu tava pecando de beber e de fumar narguilê. Imagina beijar uma mulher. Não. Era muito pra minha cabeça. Enfim, o tempo foi passando, né? E aí, em uma dessas, a gente acabou, eu e essa minha amiga baixinha, a gente acabou indo num rolê. E aí, um dia, eu peguei e dei um beijo nela. E eu gostei. E eu gostei muito. E eu comecei a me sentir. E ela era uma amiga que me deixava confortável, que me tava confiança, que me escutava, que me abraçava. E eu gostei. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu comecei a falar, caraca. E aí, eu decidi, decidi esconder esse sentimento. Porque, pra mim, se eu escondesse esse sentimento do mundo e de Deus, eu ia conseguir esconder ele de mim e Deus não ia me, sabe? Não ia ser pecado e Deus não ia me penalizar por isso. Isso é o que passava na minha cabeça. Então, eu preferi fingir que nada tava acontecendo. Até que um dia, a minha amiga se declarou pra mim. E quando ela se declarou pra mim, sabe? Eu tive aquela resistência, mas eu falei, uau! Eu não esperava por isso. E eu decidi aceitar. Eu decidi aceitar que era isso. Que a gente tava apaixonada, que a gente gostava uma da outra. E que a gente ia ter alguma coisa. E aí, a gente começou a ter um relacionamento. E nós começamos a namorar. Só que, é óbvio que escondido. Porque os meus pais, eu não sabia como eles iam dar. Minha mãe era muito rígida, da igreja, né? Não sabia como é que ela ia receber essa notícia. E eu já tava com o coração na mão. Até que chegou a pandemia, todo mundo se afastou. Cada um foi pra sua casa. Eu e ela continuamos namorando. E aí, a minha mãe pegou Covid. E no que ela pegou Covid, a gente teve que se isolar dela. Então, eu falei que eu ia pra casa na cabeça dela da minha amiga, né? Mas era da minha namorada. Mas ela não sabia. E quando eu cheguei lá na casa da minha amiga, eu decidi contar pra minha mãe. Por telefone. Foi por onde eu tive coragem. E quando eu liguei pra ela, sabe aquele frio na barriga? Aquele desespero? Eu falava, puta que pariu, agora é a hora, né? E quando eu contei pra minha mãe, ela me disse que me amava. E que tava tudo bem. E tipo, eu falei, hã? E ela me aceitou. De boa, sabe? De boa. E no final da Covid, eu voltei pra casa. E ela me tratou super bem. Ela falou que tava tudo bem. Que ela queria que... Que ela me amava. Que ela queria que eu fosse feliz. Que ela me apoiava. E minha mãe ficou do meu lado. E foi incrível. E assim, hoje eu vejo como eu era preconceituosa. Como eu era homofóbica. Como eu tinha cabeça limitada. Sabe? Como eu pensava de um jeito completamente diferente. E eu vejo que Deus, ele é um pra cada um. Entende? O meu Deus não é o mesmo Deus do outro. Deus que eu acredito não é o Deus que o outro acredita. A fé que eu tenho não é a mesma fé que o outro. E Deus não vai me castigar por eu amar alguém. Entende? E as pessoas não entendem isso. Mas Deus não vai me castigar por eu amar. Porque eu não tô fazendo nada de errado. Eu não tô prejudicando nada e nem ninguém. Então, cada um tem um problema. Cada um tem um vício. Cada um tem um defeito. E as pessoas tendem a esquecer do próprio defeito. E julgar o defeito do outro, né? Que pra mim não é um defeito. Hoje eu vejo como liberdade. E eu fico muito feliz. Hoje aí, minha namorada, a gente tá junto. A gente continua namorando. E minha mãe aceita até demais. Sabe? Minha mãe é muito gente boa. Minha mãe, ela é uma pessoa, assim, muito companheira. E eu fico muito feliz que a minha mãe me aceitou. Que minha mãe me ama de igual. E que ela não mudou por conta da minha escolha. E ainda assim, a gente consegue mostrar pras outras pessoas. Que elas podem ser felizes. Sem medo de estarem pecando. E tá fazendo alguma coisa apenas por amar. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? Com certeza, o amor, ela é a resposta, né? Quando a pessoa vem julgar, ela já vem com o ódio. Então, já tá errado. Então, se você vem com um julgamento, um pensamento pronto. Ah, porque isso não pode. Porque é bíblico. Porque é isso. Porque aquilo é a sua verdade, é a sua interpretação. E a gente não tem que interferir em ter o dedo na vida do outro. Entendeu? A gente tem que deixar o outro feliz. Porque eu aposto que você... Só de você estar julgando, já também tá escrito na Bíblia que não pode. Então, né? De uma pessoa que tá fazendo algo que tá escrito na Bíblia, que pra você é errado. E o seu julgamento também é errado. Então, os dois estão no mesmo pecado. Não é verdade? Então, a gente tem que apenas desejar o bem pra vida do outro. A gente tem que abrir a nossa mentalidade. A gente tem que passar pro outro. É o amor e o arrependimento. A gente tem que passar pro outro. É, é... É, o amor e o arrependimento foram os maiores exemplos de Jesus na Terra, né? E se você é cristão, então, você saberia que se Jesus estivesse aqui, com certeza, ele iria reprimir uma fala homofóbica sua. É isso que eu acredito como cristão também. E a gente tem que respeitar o outro, a raiz do outro, o amor do outro. Eu fico muito feliz que hoje você é feliz e que principalmente sua mãe, ela quebrou o ciclo religioso e te aceitou também. E quem sabe, quebrando esse ciclo, ela consegue mostrar pra outras pessoas que tá tudo bem também. Entendeu? Você é uma menina adulta que sabe o que quer. E desejo sua felicidade no coração de vocês. Se você já passou por isso também, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.